MÚSICA MÚSICA Agora vamos ver o que acontece quando misturamos esses dois elementos juntos MÚSICA 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 CIDADE NO BRASIL Canto vai ficar um emprego aguderante dos adolescentes Essa um de investimento pela porta da boca do�, como a cabeça What's up, what's up nice on the right make up do primeiro porto, baixo! Aí o som de Atulho, levantar uma bonita pelo meio. Então desce o meu zagueiro ali, deixou ali! Olha a correr na cabeça, quem vem agora é 1, 2, ali! Veja o clube quando você vai embora. O poder da ponte para levantar e até aves que eu trouxeiro o gol, hein? Vai que caça com o meu dinheiro, mas eu trabalho! Já pelo que eu tiro quando você me batando Andarazinho, Olho! Vai, ele sabe que a maniazé, ele acelerou a função! Deu de outro, vai! Vai, ele 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 vai falar! Davo, eu sou roteiro deendas! 1, 2, 1, 1! ابou tiro o pedaço! 3, 2, 1! Vamos para o pedaço Getúlio. Vamos lá, Getúlio. O Raimundo que busca o gol de bate. Getúlio, de novo, segura pela direita. A lente chuta muito, cabeça, joga agarrado. Getúlio recebe na ponta direita. Voltou de novo. O Raimundo está jogando aqui pela direita. Vai lá e vai lá e vai lá. O caminho moveu, Getúlio acelerou. Vai lá e vai em cima. E abre de lado direito, Getúlio passou bonito. Getúlio vai pra dentro agora, Adonir. Vamos ver o que acontece quando misturamos esses dois elementos juntos. Obrigada. Getúlio, Getúlio, agora não vai pra dentro. Getúlio. Getúlio é da China. Tocou pra pra dentro, agora não é. Abo é da minha vida, é uma pra dentro. A gente vai em cima. O Getúlio, 45 minutos. O Gaiz deborre. Vou perto de tudo. É um curaço que a gente acabou de subir. É bem demais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.